Welcome to the playground, follow me Gata, por acaso seu pai é japonês? Sim, por quê? Porque você é muito kawaii, é isso Ai, você é muito bobo Você é um tenchi, datebayo Mano, datebayo, ferra qualquer Se você fala datebayo, você tem menos de 15 anos Mesmo otaku Mesmo que você seja otaku de carteirinha, só se usa datebayo se você é criança Só pra traduzir, kawaii é fofo e tenchi é anjo Não precisa utilizar essas palavras, sabe? É tão estranho Mas quem é do meio, se identifica mais Olha só esse simples print, assim Veja essa conversa Maravilhosa Eu saia com essa menina e depois descobri que ela namorava Até aí, beleza Se eu colocar muita mão no nariz é porque eu estou gripado E o nariz não para de escorrer e doer Então é isso E como assim até aí, beleza? Descobri que ela namorava, não é com você? Parou, parou Não, até aí, beleza, o escambau, mano Como é que você pega alguém que namora? Não tem condição Eu tô precisando disso aqui Brota na minha casa que eu vou te dar um chá bem dado Puxa, mel, limão e alho e sai pra lá a gripe do inferno Bicho Como isso viria a calhar agora? E essa moça conflitada aqui? O que ela está pensando? Sabe uma pessoa que consegue errar tudo dentro da sua própria frase? Super-homem da Marvel e solta a teia agora Olha o jovem atualmente Acha que eu tô ficando apaixonado por você Então para Você fica... Moça Você é uma resposta pior do que o nome-aranha lá É pior que isso já aconteceu tantas vezes, vixi Estou gostando de você Ah, então para Sou uma péssima pessoa Desvendando a doença do jovem de hoje em dia Esse negócio de sarrada pra mim é uma doença, quase Porque você tá movendo sua pélvis no ar Como se você estivesse fazendo um movimento sexual Com o vento Você tá ensaiando movimentos sexuais com o vento Enquanto músicas tocam Por que você faz isso? Parece uma dança do acasalamento humano Só que... Humano não precisa disso, né? Ou não precisava E esse coleguinha aqui Tem um talento incrível Pega Juninho Jair Neto Ele descobre qual dos outros seres Está empurrando a pélvis contra ele Tem um jeito específico pra cada ser humano Faz diferença Ou ele sabe pelo tamanho do... Esquece Olha que plaquinha fofa Proibido tirar de giro e chamar no grau Sujeito a cacete Não vamos aceitar essas coisas na comunidade Sujeito a cacete Ah, velho Tem uma loja de moto aqui do lado de casa O tanto que esses caras puxam grau O tanto que esses caras aceleram essas motos, velho Vocês precisam parar com isso Não é legal Não é legal O que você está tentando provar? Pra quem você está tentando provar? O que você está tentando... Não, cara Você só faz as pessoas torcerem contra você Com esse tipo de movimento O pessoal fica assim Cai, 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 cai É só isso Que a gente deseja E o cara que veio deixar o gás aqui em casa ontem Está aqui até agora Como assim está aqui até agora? Tomando uma cerveja Por que que ele... Não dá pra entender Gostei da sua energia É um novo quero te pegar entre os ovos místicos Reuni um pouco da minha sanidade mental E da minha saúde Pra dizer Vão se... Não, mentira Que papo é esse de energia, galera? Vocês estão assistindo anime demais Vocês estão enxergando aura nos caras? É isso mesmo? Não, não, não Vocês não estão Vocês não estão E se você fala que tem vibe positiva Você provavelmente é a pessoa mais chata do mundo E fica aquela Ah, gratidão, mano Eu gosto de tudo Pode vir, não sei o que É falso demais A gente sabe que a pessoa que finge que está bem Não está bem Quanto mais ela faz isso Menos ela está bem Está aí um costume de... Não, isso aqui não é costume de jovem, não Laura Beatriz cutucou você Laura Beatriz cutucou você Está gostando, safado Mano, isso aqui é coisa de 2012 Cutucar existe? Não, acho que não existe mais não, né? Pelo amor de Deus Isso aqui não é coisa de jovem, não Se você lembra da época do cutucar Você já está... Você já está para lá, filho Está aí Vamos de energia de novo Ai, que hora que eu nasci? Meia-noite e oito Meia-noite e oito Assim que vinte Por quê? Estou fazendo um mapa astral Vai a bosta Vai a bosta Pelo amor de Deus Se você... Ah, velho Desculpa Acabar com a sua fantasia de princesa Mas não Astros não fazem você ser teimoso e gostar de comer Não Isso é você se auto-relacionando Com palavras-chave Que o pessoal usa Em qualquer estilo de leitura Tipo Posso facilmente colocar que você é teimoso, raivoso Mas às vezes antecioso Que o seu trabalho vai dar certo Que... Não sei o que Cara Estrelas não fazem isso Tá? Não é pra isso que elas servem Nunca vai ser o propósito pelo qual elas servem A reação do pai da minha amiga Quando ela mostrou a foto de um moleque pra ele ver Sem comentários E olha esse moleque Gabriela Pelo amor de Deus Não vá me aparecer com o namorado peba, não Minha filha, não faça isso com seu pai Bigode infininho, não Ai, meu coração Cadê aquela figurinha do boneco passando mal? É Aqui não manda Ok Não Por que você sempre manda esse ok? Eu não entendo Mas Coitado, mano Um peba Rafael Rafael Tá contado aqui, ó Rafael aqui em cima Gabriel do céu É, não é Gabriel, moça Meu irmãozinho lindo do meu coração Me ajuda Vim aqui assistir filme na casa do Rafael Do Rafael E aí me deu dor de barriga e vim fazer necessidade E agora eu li aqui e não tem papel Não quero que ele saiba que eu caguei O que eu faço? Mas tá errado Por isso que tava demorando Vou pegar o papel Peraí Ai, ela foi embora e nunca mais voltou Mesmo que o cara não tenha achado ruim, sabe? Tipo Esse constrangimento eterno que vocês sentem de coisas que aconteceram Para com isso, velho O povo erra O problema acontece Pessoas cagam Pelo amor de Deus Qual que é o problema? Aí agora Vou ficar constrangido E nunca mais vou ver um cara que eu adorei sair com ele Não, não Faz isso não, pô Curte E Isso aqui vira uma zoeira pra vida toda, pô Ai Eu posso ver este rapaz E consigo sentir uma energia ruim Rodeando este rapaz e seus músculos Boa filhão Quarto né amor Descantinho Eu estava errado sobre energias Dá pra sentir energias Dá uma energia de Cabaço De Imbécil De pessoa que nunca teve contato humano Que mãe falaria isso? Que Que família é essa? E que menina toparia depois de ouvir uns bagulho desse? Eu acharia uma família de degenerado Doente Não faça amizade com jovens Faça amizade com idosos Porque eles te dão conselhos e mandam comida pra você dentro de um pote É isso É isso Tem uma amiga Confeiteira Há muito tempo assim E ela não fazia os bolinhos Ela mexia com o cabelo Pra vocês terem ideia Cara Os rolês com ela Eram mais produtivos Mais legais Mais verdadeiros Mais animados Que qualquer rolê Cheio de whisky De conversa Jogado fora De tédio É uma pessoa que literalmente Parava pra se divertir comigo Em qualquer situação Hoje ela é mais atrafada Mas ela sempre tá perto E sempre manda coisa Assim Eu acho uma amizade muito mais valiosa Que com Um moleque de cima ali Por exemplo Com aquele jovem padawan Cabaço do caralho Que acha que a vida dele Roda em torno de pessoas normais É impossível assistir 24 episódios de anime em um dia Otakos Pra quem é desocupado É possível Ai tá bom Não sei quem Quem é isso aqui É ainda Silva Você não é desocupado Você tá no facebook Produzindo Pra sua empresa Multimilionária É isso que você está fazendo Na bosta do facebook Num post Produzindo Mas assim Eu sou do tipo de pessoa Que quando engaja numa história É direto Se você vai Se você me mostra um anime E o anime acabou Na primeira temporada E eu gostei muito da história Eu vou ler 200 edições de mangá Na internet Em dois dias E consigo te contar O final da história Eu sei o final de Kimetsu no Yaiba Ou Demon Slayer Eu sei o final antes mesmo do filme do trem sair Quando o trailer do filme saiu Eu comecei a ler o mangá Em três dias eu tinha lido o mangá inteiro Inteiro Então Se eu gostar de uma história Eu vou ler E nada Nada Irá me impedir Uma situação de jovem Dizendo para os meus amigos Que bruxei pela primeira vez Eu sou o marido O que é a história É a história Eu sou o marido Para as minhas Eu sou o marido Eu sou o marido Eu sou o marido Para as minhas Eu sou o marido E com essa o vídeo acabou Ele precisa acabar